Eu tô cansado de ver cara de boi Eu cheguei um pouco tarde e a mulher brigou Ela foi lá pra cidade, eu fiquei no interior Na fazenda sei meu bem, a solidão me ataca Aí a noite o dia vem, só vejo cara de vaca Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu fiquei abandonado aqui na fazenda Esperando agoniado que ela se arrependa Eu tô numa judieira, tô ficando apavorado Tô naquela babadeira de bezerro desmamado Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Pra calmar minha giriza só na pescaria Com a minhoca de molho nem vejo passar o dia E volto lá pra casa já de tardezinho Calma minha giriza e de ver cara de boi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Pra calmar minha giriza só na pescaria Com a minhoca de molho nem vejo passar o dia E volto lá pra casa já de tardezinho Calma minha giriza e de ver cara de boi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi